Música 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 Obrigado. 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 Tu bate assim, tu bate o Marcel que é assim, eu bato a porta na mesma posição Eu quero bater em cima aqui hoje Já aqui Eu quero bater em cima Você gosta da F승, eu vou bater em cima Os seguidores já estão dizendo Se você tiver dentro, eu quero bater em cima Que é muito interessante Que é o conhecimento Você você sempre quer bater em cima Você já assiste Rrupal Mas de terceiro nos vendem Mas de coisa em cima Obrigado.